Vem Heleno, acha Pimentinha de novo, cortou bem, bem Pimentinha, achou o passe, Jame, Jame limpou, toque, gol, quase o primeiro gol do Botafogo, o cruzamento, buscando o perdonário João Vítor, sobrou João Vítor, cruzamento, gol, quase o primeiro gol do Tupi, puxa o contra-ataque, Heleno, dribou a marcação, acha Pimentinha, Pimentinha sozinho na ponta, vem Pimentinha, parou o jogo, vai ser expulso o Heleno, está expulso o camisa 8 do Botafogo, a bola vinha com o Pimentinha, parece que o Heleno agrediu o camisa 6 César, Marcel, chega a Prini, vem Uri, sobra com o César, jogou na área, o toque de cabeça, na sua primeira aparição, começou bem Matheus, vem Uri, Jame, acha Felipe Augusto, acha ele, acha ele, Felipe Augusto, na cara do gol, faz o dele, faz o dele, faz o dele, faz o dele, Felipe, Felipe, Felipe Augusto, o artilheiro do Botafogo na competição, perdeu hein, Jame, contra-ataque do Botafogo, achou Felipe Augusto, o gol saiu assim, vai Felipe, vai Felipe, bateu para o gol, o gol, bem Felipe Augusto, o Tupi se arrisgando, volta com o Vilmar, Jame aperta, saiu mal o Vilmar, Felipe Augusto, acha o Jame, Filipe Augusto, acha o Jame, Filipe Augusto, achou o Jame, faz o pivô Jame, bate o Jame, quase Jame, Serginho, vem como o Ala, cruza Serginho, cruzamento, buscando o Jame, na trave, o cruzamento do Serginho, buscava o Jame, o atacante chapou ela, a bola bate no travessão, final de jogo, no estádio, Mário Helênio, sobre vaias, da torcida da casa, o Botafogo, com um a menos, desde os 25 minutos, do primeiro tempo, foi raçudo, batalhou, e conseguiu um empate, fora de casa, em Juiz de Fora, o Tupi, marcou com o Patrick o seu gol, aos 30, no primeiro tempo, e depois, aos 43, aos 42, Felipe Augusto, empatou, para o tricolor de Ribeirão Preto, E aí